e aí eu tô nesse mapa aqui de mim ali e já um grupo aqui tá atrás de mim e eu tava vendo fala aí ele fala alguma coisa e fala galera eu tenho que vocês estão aí eu não tô com já tá voando o poder dele e o poder dele não é fraco não socorro ele tá ali olha o que ele tá vendo aí eu vou ficar de plano ele não consegue me matar quando você morrer é minha vez é o certo eu sei velho vai pegar o espada mais forte do jogo não vem não não vem não vai não vai não vai não vai não eu sou para partuleiro do meu jeito eu ganho ele não viu eu ele não viu eu não é sua cabeça como é que fica quando você corre corre de um jeito meio louco né cadê ele fugiu conseguiu fugir do bocuga é eu vou ficar de um lado para o outro é assim que dança é como é que você começa era para você começar o vídeo louco eu vou te pegar aí vou te pegar aí ele tá ali dentro ele tá ali dentro aí ele tá ali dentro aí esperando eu aí ele tá esperando eu aí ele tá ele viu ele viu ele começou a andar ele viu gente do céu a bola que eu não vai ficar com ele não dá para ficar dele é todo aí segura aí segura eu vou correr eu vou correr e tem a espada mais forte do mundo não tem jeito mano não dá para lutar com ele ele tem a espada mais forte do jogo e o rabo aí o rabo também é forte velho então ele tem o rabo mais forte do jogo eu vou piorar só que é sabe o que o gol não pode fazer se cortar o rabo dele ele tá fraco então então eu posso eu tenho que comprar eu tenho que comprar primeiro um negócio de ganhar as coisas ele ganhou as coisas aqui porque aí tem que comprar uma coisa que mais não apareceu ainda para comprar você tem vida eu tenho que comprar um pouco eu vou tentar não tá com o coco agora que eu sou doido aí você tá com energia vida própria eu tô com tudo então então eu vou lá você tá preparado você tá preparado é porque se ela tá vindo ali é bom porque a casa dele tá protegida para caralho eu tô esperando ele vem aqui vem vem o que eu vou lá eu vou lá eu vou ficar batendo essa parede eu quebrar a parede deu ruim né quebrar a parede não é a roupa dele que tá ali tu cadê ele você acaba ou o que 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 era eu só me pera aí eu consigo subir no cabelo dele então eu vou ficar escondido no cabelo dele não vai ter quer ver aí aqui aí ele chegou ele disse que estava preparado vem cara, eu nunca vim vem ele nunca vim vem Cucu ele vim, ele vim, vai vem Cucu, vem Cucu eu acho que ele está com medo de você vem Cucu não, ele está com medo não eu tinha vim com a espada é injusto eu quero vim com a espada ele vai vim com o poderzinho não, ele vim com a espada vai driblar eu vou pular na cabeça dele você esquece aqui o Cucu vai driblar vai dar tempo de eu fugir vai, vo aí vai Cucu ah, eu acho que ele está com medo ah não, ele conseguiu voar corre errou eu falei não ai, toma, toma, toma ai não corre cocorre, que eu sou eu não, eu não quero comprar nada não quero fugir do teu não, não ai não, do teu tolei, tolei, tolei esqueceu que ele pode voar não por que você me lembra eu te deixei pra você não esquecer olé 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 timbre olé 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 eu estou dando muito olé agora eu sou eu que estou jogando é isso o mais bom do universo é é sério é sério aumenta, deixa forte aumenta pronto agora você está com 31 de força agora você vai ficar do tanto com o cara fraco e ainda vai ver um ai o Goku vai ele está voa ele está voa ah não, ele está na porta ele vai esperar você chegar perto vai você está corajoso você não é forte dibra aí as bolas dele velho tem que dibra olé, 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 olé ultrap e morreu o que? se você entrar aí você morre trolei o que? você sabe o que ele fez? ele deportou? é claro cadê ele? o que? ele está na fábrica dele na casa dele não, ele está no torneio agora está na casa dele você o que é isso? agora está na casa dele está na casa dá um luta com esse caso azul não sei se ela tomar um um soco ele mata você só? ele é level 50 que você é level 11 você consegue derrotar esse azulzinho ai se você for inteligente você tem que derrotar ele você tem que derrotar ele é esse? esse ai mesmo ele é level 10 acho que morreu né? é o 10 11 você é 11 você é mais que o 10 10 11 agora eu consegui finalmente galera do céu eu finalmente consegui o negócio de comprar coisinhas que pode vir a espada mais forte do jogo e pode vir igual com pode vir até shuriken do daroto aqui também vamos ver o que vai ver o que vai ver o que vai ver o que vai vir a espada mais forte do jogo agora você vai lutar vai pra brinca mano o que vai acontecer o Goku vs Goku agora tem o espada mais forte do jogo não quero ver agora eu consegui ali Goku vamos testar ela primeiro vai pro noob vamos testar esse cara do cara que tem o cabelo vermelho pronto vamos testar neles e já era 2 2 2 é ponto eu fiquei na boca se você tiver no level 100 no level 100 não vai sair eu bato ele com o gopo só não vou te matar facinho só com um soco neles não vou andar no sino eu vou entrar com o gopo e eu achei o gopo falho os poderes po como é isso mano eu sei muito não jogo tragada o que que é isso ele é pederreco é o goku é o goku cadê ele ali um maldito Não, 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 não. Vem a espada, você não quer lutar, não? Vem, Goku. Agora eu contigo que tu lutar comigo. Quer? Eu quero lutar? Quer lutar? Opa, acho que derrotei o Goku, né? É. Fora a hora, Goku. Eu pensei que você era mais forte, né? Goku, o Goku era forte. Olha o bracinho. Acho que ele era fraco demais para mim. E quando você não tem mais com a espada? Ai, 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 ai. Mas eu ganhei dele. Ainda bem. Finalmente, o destino foi concluído pelo Deus Superselente. Agora sabe o que eu vou fazer? Porque eu ganhei do Goku. Eu sou o cara mais forte do mundo. Sai daqui, merda, morreu. Começou. Olha, como você vai dar um zunzinho? Eu quero. Dá um pulinho, ó. Porque você tá com alegria. Tchá, tchá, tchá. Eu quero ir por torno, eu quero ver se derrotei o Goku, né? Vamos, Goku. Vamos encontrar. Por isso que eu achei o Characaromis. Vem, Characaromis. Eu tenho uma espada. Ela é muito fraca. Vem, Goku. Vai ficar sentando o poderzinho, ué? Por que você não vai correndo pra cima dele? Por que ele vai ficar sentando o poderzinho, né? Aí você vai pulando. Não é fácil assim de... Ó, viu? Ele ainda acertou um. Olha só que você ainda tem a vida toda. Você não vai acertar o primeiro? Não. Eu vou ficar até bater ele. Vem, Goku. Vem, Goku. Vem. Vem, Goku. Vem, Goku. Vem. Agora vem, Goku. Vem, Goku. Vem, Goku. Mas se ele tá... Ele tá bem cheio. Corre. Corre. Vem, Goku. É, agora ele só não. Vem. Agora você quer vir, né? Agora vem. Vem, Goku. Vem. Porque você não é forte que eu. Mais forte que eu, Goku. Vem, Goku. Eu não vou fazer nada, Goku. O quê? Ué. Ela falhou agora a espada. A espada falhou. Falhou. Agora ela falhou. Olha como é que você... Parece que você tá... Você está... Existindo. Né? Pega o dinheiro. Pega o dinheiro. Nada não. Vai lutar, velho. Pera, pera, pera. Eu quero dar uma ajudinha. Rapidinho, gente. Agora eu vou dar uma ajudinha pra ele. A ajudinha mais boa do mundo. Eu vou vir aqui. Vamos ver o que você vai ganhar. O que é que seja a espada? Mais forte que tudo. É mesmo? É, é. A foto do vovô. Assacina os coelhos. Vamos comprar mais... Vai. O que será que vai fazer? Fala. Olha, essa espada é boa, viu? Pode mentir. Deixa eu ver. Deixa eu ver como ela é. Quero ver como é o poder dela. O poder dela é... Eu já luto... A galera... Se eu gravei um vídeo nesse jogo aqui... A galera viu, mano. É muito forte isso aqui. Olha. Não fiz nada. Eu bati, bati, bati. Eu bati e parei. Isso. Isso. Viu, pô? Se você vai der forte... Você não tá com isso, você vai der mão, né? Pega a outra espada agora. Quero ver. Se você vai ter forte. Pô, eu também é forte. Mas eu acho que eu gostei demais da grande. Porque ela é bonita e também era forte. É que você vai derrotar esse roxo ainda. Sim. Se você vai acertar, né? Viu? Trouxe. Foi muito fácil. Eu tenho três copes. Pá, pá, pá. Morreu. É que tá a gente ia acabar o vídeo por aqui. Não. Sim. Vou testar ela no Nub. Tá. É Nub. Ah, Nub vai morrer, gente. Coitado. O Nub é Nub. O Nub é Nub. O Nub é Nub. O Nub é Nub é Nub. Eu quero ver. Eu quero ver você derrotar esse cara aqui, olha. Eu vou pegar o Nub. Eu vou pegar o cara mais ou menos. Eu peguei o cara mais ou menos, né? Eu juro. Ele é mais ou menos. Aí, galera. Olha o nível dele aí em cima. Esse é? É 17. Olha o nível do que ele tá. Deixa eu... Ele tá com a espada mais forte do jogo, não, viu? Sim. Tá com a espada mais forte do jogo. Tá bom? Por que ele não quer? Pera aí. O quê? O quê? Ele tá com a espada mais forte do jogo, eu falei? Ok, ele tá com a espada mais forte do jogo. Deixa eu ir agora. Pera aí. Fica aí a espada do jogo. Galera. Ah, mas eu vou acabar o vídeo por aqui, certo? Mas vai ter continuação. Vai continuar esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, pula. E deixa o like. E dá um soco assim, olha. Se você não deixar o like, o cara mais forte do jogo vai dar assim. E você... E o Goku. E o Goku também. O Goku é forte. Você respeita. Respeita a Deus. Se respeitar o Goku já era Deus. Tchau, tchau, galera. Até o próximo vídeo. E... Eu tô na esteira. Fala.